Galerinha, o Brickhaven literalmente atualizou e chegou muita coisa além de muitos segredos. E neste vídeo eu vou mostrar os segredos escondidos da atualização do Brickhaven. Galerinha, eu tô aqui no Brickhaven e hoje eu vou mostrar pra vocês todos os segredos da nova atualização do Brickhaven. E hoje eu tô aqui em frente ao meu terreno do Brickhaven, que seria a Casa Branca, gente. Olha só essa mansão gigante que chegou aqui no Brickhaven. Na verdade, é a casa do presidente aqui do Brickhaven, tá? Deixa eu vir aqui na minha casa. Eita, pera aí, tem esse jogador aqui e ele disse aqui O dinheiro do cofre é meu, mas como assim, gente? O cofre dele é esse aqui, pode ser dele, mas o meu lá na minha casa é meu, viu? E olha só o que tá escrito aqui na placa dele, vote em mim para presidente, é, gente. Realmente ele quer ser presidente aqui no Brickhaven. Mas por enquanto, quem é presidente aqui sou eu, porque essa casa aqui é minha, meu filho. Vocês podem aí se candidatar a ir presidente, mas essa casa aqui é minha. Então vamos lá mostrar todos os segredos dessa mansão aqui do Brickhaven. Eita, tem uma outra jogadora aqui? E ela disse aqui, eu vou ser presidente, mais uma, gente. E na placa dela diz assim, vote em mim para presidente do Brickhaven. Eita, apareceu outro jogador aqui também. Oxi, será que eles vão brigar aqui no Brickhaven para ser presidente assim, em frente à minha casa? E aquela moça lá atrás disse assim, é eu que vou ser. E a outra disse aqui, não vote nela, gente. Tá uma briga lascada aqui para presidente aqui no Brickhaven. Mas quem é presidente aqui, meu filho, agora sou eu. Então deixa de baboseira e bora lá ver os segredos da atualização aqui do Brickhaven. E eu vou entrar aqui na nossa casa branca do Brickhaven, porque ela é gigante, gente. E tem vários segredos escondidos aqui. Ah, meu filho, você vai entrar aqui na minha casa mesmo? Não acredito, gente. Ele teve a coragem de entrar aqui na minha casa. E ele tá pedindo voto pra mim. Eu sou a presidente aqui e vocês estão pedindo voto pra mim. Vocês têm certeza que vocês querem fazer isso mesmo? E a outra disse aqui, hashtag, não entendi nada. E a outra disse aqui, vote em mim, gente, quer saber? E deixa eu mostrar esses segredos pra vocês. E o primeiro segredo tá aqui na lareira, gente. Sabe aqui nesse emblema aqui do Brickhaven? Exatamente aqui nesse lugar tem um local secreto pra você tá se escondendo aí dos jogadores. E esse local aqui é bem legal porque ninguém vai saber que você tá aqui. E vamos falar, né, gente? Esse emblema aqui do Brickhaven é muito bonito. Mas vamos lá que a gente tem bastante segredos ainda aqui nessa casa pra gente tá desvendando. Então bora lá, que eu vou mostrar aqui pra vocês o segredo do cofre, tá? E o cofre, gente, tá exatamente aqui nesse local. E vocês devem estar se perguntando, mas onde tá esse cofre? Aqui não tem nada. Simplesmente, gente, se a gente descer aqui, olha só onde tá o nosso cofre aqui no Brickhaven. Ele está exatamente aqui. Mas se a gente afastar um pouquinho aqui, vocês vão ver que tem um botão aqui em cima. Então tem um jeito da gente poder tá vindo aqui nesse local. Então a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui exatamente atrás dessa estátua aqui e vamos clicar exatamente aqui. E olha só, gente. Achamos o nosso cofre aqui no Brickhaven e tá bem facinho de vocês encontrar. Mas eu vou abrir o meu cofre aqui porque aquele espertinho lá, Tipo, ele falou que o dinheiro do cofre é dele, mas o dinheiro aqui, meu filho, é meu, tá? Ninguém pega o meu cofre aqui no Brickhaven não. Prontinho. Agora ninguém vai acionar o meu alarme aqui no Brickhaven. E como vocês podem ver, essa casa aqui é muito grande, né, gente? Mas aqui embaixo dessa bancada tem como a gente se esconder. Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Nós teremos que remover o nosso cabelo aqui primeiro, né? Vamos remover o cabelo. E vamos pegar aqui uma roupa branca, tá, gente? Vamos vir aqui na roupinha e eu vou colocar uma roupa branca. E eu vou colocar essa daqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos colocar a cor branca no corpinho, tá, gente? Vamos clicar aqui e prontinho. Agora é só a gente remover a cor do rosto aqui. E agora a gente vai ficar invisível aqui no Brickhaven. Então vamos lá. Deixa eu apertar aqui em X e agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos colocar esse emote aqui que seria machucar. E olha só, gente. Estamos completamente invisível aqui nessa bancada do Brickhaven. Ninguém vai saber que você tá aqui. Se eu dar uma aproximada mais pra cá, isso fica perfeito. E olha só esse lugar aqui pra vocês trollar os jogadores aqui no Brickhaven. Tipo, eles vão achar que vocês são um fantasma aqui, né? E isso vai ser bem engraçado. Deixa eu sair daqui agora. E agora a gente vai se transformar aqui na nossa personagem novamente. E prontinho. Já voltei aqui e tem mais um segredinho aqui nessa casa aqui. Que se você clicar aqui, olha só, gente. Você consegue abrir esse forno aqui da casa branca. E isso aqui é bem legal, né? Deixa eu fechar aqui novamente. E vamos vir aqui, gente. Olha só esse fogão nosso aqui do Brickhaven. Temos aqui um outro local pra gente tá assando as coisas aqui no Brickhaven. Deixa eu clicar aqui novamente. E bora lá ver os outros segredos aqui dessa casa. Porque tem muita coisa pra gente tá vendo aqui ainda. E o próximo segredinho, nós teremos que subir as escadas aqui, né? Vamos virar aqui. E a gente vai vir exatamente aqui nesse local que tem uma outra escada aqui. Então a gente vai dar um pulinho aqui e vamos subir aqui. E como vocês podem ver, tem esse alçapão aqui que a gente tem que abrir. Se a gente clicar aqui, olha só. A gente conseguiu abrir o alçapão, mas eu entrei errado aqui. Mas vamos vir aqui retinho, né? Vamos pular aqui e prontinho. Olha só a cobertura da Casa Branca aqui no Brickhaven, gente. Olha só a vista que a gente tem aqui no Brickhaven. Isso aqui é demais, gente. Tipo, olha só a praia aqui. Dá pra gente ver tudo aqui no Brickhaven. E isso aqui é perfeito, gente. Mas eu vou mostrar pra vocês como vocês vão vir aqui nessa parte aqui. E olha só, gente. Aqui tem esse local aqui que você pode estar vindo aqui também, tá? Você não consegue acesso lá pela frente que eu mostrei pra vocês. Mas se vocês pularem aqui, olha só, gente. Vocês podem fazer uma capa bem legal. Tipo, um print bem legal da Casa Branca aqui no Brickhaven. E isso aqui fica muito bonito, gente. Tá, a gente já viu esses segredinhos aqui. E agora bora lá pro mais interessante aqui do Brickhaven. Pera aí, eu caí aqui na piscina. Mas agora eu já me refresquei, meu bem. Agora vamos subir aqui em cima novamente. Que a gente vai lá pra sala do presidente aqui no Brickhaven. Pera aí. Aqui não é a sala do presidente. Ela é exatamente aqui desse outro lado, né? Então vamos vir aqui. E olha só, gente. Aqui temos a sala do presidente. Uma sala comum, né? Mas vamos lá que eu vou mostrar o segredo mais legal aqui dessa casa aqui no Brickhaven. Se a gente sentar aqui nessa cadeira e clicar aqui em cima dessa mesa, gente. Olha só, na verdade não é em cima da mesa, tá? Você vai clicar aqui nessa gaveta. E olha só que legal. Você tem um botão tipo... Eu não sei se é um botão de emergência ou se é um botão pra acionar míssil. Ou pra destruir o próprio Brickhaven. Aí eu já não sei. Aí basta vocês utilizar aí a imaginação de vocês, né? Mas esse botão, ele não funciona, tá, gente? Ele seria tipo pra fazer RP mesmo aqui no Brickhaven. Você já imaginou um presidente acabar com o Brickhaven, gente? Ou acionar um botão de emergência por tipo um ataque zumbi. Isso aqui é bem legal de vocês pensar, né? E prontinho. O segredo aqui da Casa Branca a gente já descobriu. Agora a gente vai lá pro ginásio do Brickhaven. Então bora lá. Cheguei aqui na escola do Brickhaven e agora a gente vai lá no ginásio, né? Aqui seria o auditório, né? E aqui seria o ginásio do Brickhaven. Eita, de novo, gente. Vote em mim dois. Gente, o povo do Brickhaven deve estar endoidando com essa Casa Branca aqui. Não é possível. Mas olha só. O segredinho que eu vou mostrar pra vocês tá aqui, ó. Basquete, balde, dance, match, ginástica e pool. E olha só como tá em pool aqui. Que seria a piscina. Eita, pera aí. Tem dois jogadores aqui, gente. O que que tá acontecendo aqui? E esse jogador diz aqui. Eu vou pular primeiro. E o outro diz aqui. É eu que vou. Eita, essa aqui pulou mesmo, hein? E o outro? E aí? Ele pulou também? Oxi, eu nem vi. E ele pulou aqui. E ele não é ela, gente. Mas afinal, o porquê elas estão brigando aqui, gente? Ela disse aqui. Eu sou a melhor. Mas como assim, Fia? Você é a melhor aqui no Brickhaven? Outra disse aqui. Hashtag. Gente. O que que tá acontecendo com o povo aqui no Brickhaven? Será que eles tão birutando? Não é possível. E olha só a corrida delas pra querer ir pular logo na piscina aqui do Brickhaven. Será que o calor tá tão grande pra elas tá fazendo isso aqui no Brickhaven, gente? Mas tá. Vamos acabar com essa briga das duas aqui. E vamos mudar esse tema aqui, né, gente? Que eu vou mostrar aqui o segredo que eu mostrei pra vocês aqui. Que se você clicar aqui, ele muda pra basquetebal, né? Que olha só que legal. E se você clicar aqui novamente, que ele muda pra um local pra dança aqui no Brickhaven. E esse outro aqui seria pra quê mesmo, gente? Peraí. É, esse aqui seria tipo um púlpito, gente. Tipo, se o presidente chegasse aqui no Brickhaven. Ou a própria diretora mesmo, né? E esse outro aqui seria de ginástica, gente. Pra você tá se preparando aí pra uma olimpíadas no Brickhaven, gente. Olha só a preparação que você pode ter aqui. Tem muita coisa legal aqui. Mas vamos lá então, gente. Por que o auditório mudou também aqui no Brickhaven? Tem várias opções pra vocês estarem mudando aqui também. E olha só o que eu tô falando, gente. Eita, tem uma jogadora aqui. Parece que tá fazendo teatro aqui mesmo, hein, gente? Deixa eu vir aqui e vou mostrar pra vocês. Peraí. A porta não consegue nem fechar aqui direito, gente. Vai ser aí. Vamos vir aqui nesse local. E aqui temos o nosso segredinho, gente. Se você clicar aqui, ele muda pra cidade o cenário aqui. Olha só que legal isso aqui. E olha só que lindo tá esse cenário aqui de cidade, gente. Eu adorei esse novo auditório aqui do Brickhaven. Que você pode tá mudando e fazendo teatro de verdade no Brickhaven. E não tem só de cidade. Tem vários outros também, gente. Se você clicar ali, você pode tá mudando vários, tá? Aqui seria home, que seria uma casa, né? Weston, eu não sei o que que é. Seria o quê? Tipo, uma floresta? É, deixa eu clicar aqui pra gente tá vendo o que que é. Peraí. Eu acho que seria o campo, gente. É. Seria o campo mesmo. Então vamos vir aqui. Eu vou mostrar pra vocês o último, tá? Que seria Empire State. Olha só pra vocês verem, gente. Esse aqui, peraí. Esse aqui é o comum, gente. Esse aqui é o normal? É, esse aqui é o normal mesmo. Ah, tá. Mas olha só. Aqui em trás também mudou tudo, tá, gente? Aqui temos robô masculina. E aqui temos também feminina. E temos aqui um local pra você tá se maquiando no Brickhaven. Deixa eu ver se eu consigo pegar. É, eu não consigo pegar nada aqui não. Mas olha só que legal que ficou aqui. Realmente parece mesmo um local pra fazer teatro no Brickhaven. E olha só, gente. Tem uma jogadora aqui e eu acho que ela tá se preparando pra um teatro aqui no Brickhaven. Porque, tipo, ela tá querendo virar uma estátua de verdade, gente. Isso aqui é bem legal. E ficou muito divertido isso que chegou no Brickhaven. Mas os segredos não acabaram aqui ainda no Brickhaven. Tem um segredo mais legal aqui ainda. E a gente vai ter que voltar lá na Casa Branca. Porque ainda não acabou. Então vamos voltar lá novamente, né? E prontinho, já estamos aqui na nossa casa do Brickhaven. E agora a gente vai entrar aqui na Casa Branca, né? E exatamente aqui nesse local tem um segredo muito, mas muito legal, gente. Se você clicar aqui, olha só o que acontece. Tipo, vira uma agência, gente. Mais uma agência da Casa Branca aqui no Brickhaven. Mas não é só isso. Se você clicar aqui novamente, olha só, gente. É uma casa de youtubers aqui no Brickhaven. Mais uma casa branca. E vamos mudar a cor desse daqui, gente? Vamos mudar a cor da Casa Branca aqui. E eu vou colocar uma casa rosa, gente. Não é Casa Branca mais. É uma casa rosa. E eu vou clicar aqui novamente. E olha só, gente. Aquela base dos super ricos aqui no Brickhaven. Sim, gente. E não acabou. Se você clicar aqui novamente, olha só, gente. Temos aqui, tipo, uma casa de um corredor de um olímpico aqui no Brickhaven. É, sim. E vamos clicar aqui novamente. E temos uma casa de artista. Temos uma casa aqui de cantor. E temos uma casa de um trabalhador normal aqui no Brickhaven. Ou seja, um executivo, né, gente? Isso aqui seria de uma estrela no Brickhaven? É, provavelmente. E isso aqui seria de um músico, gente. Olha só que legal. E muda tudo, tá, gente? Cada um tem uma logo aqui no Brickhaven. Deixa eu clicar aqui novamente. E aqui temos uma casa normal. E tiramos a logo aqui, gente. E ela simplesmente desapareceu. E, tipo, é uma casa comum, tá? Uma casa de uma pessoa rica mesmo aqui no Brickhaven. Que tem uma casa branca. Mais uma casa rosa, tá, gente? A minha casa rosa agora aqui no Brickhaven. Deixa eu clicar aqui novamente. E vamos voltar pra casa do presidente. E eu vou mudar aqui, gente. Deixa eu ver se muda alguma coisa lá em cima. Pera aí. Deixa eu colocar isso aqui, tá? Que seria a base dos super ricos, né? E eu vou vir aqui, gente, pra ver o que que acontece aqui dentro. Pera aí. Aqui temos a sala do presidente. Que não é sala do presidente mais. E vamos clicar aqui nesse botão. É, aparece a mesma coisa, tá, gente? Só muda a logo aqui. E, tipo, essa atualização foi muito criativa. Porque você pode usar essa casa aqui pra várias coisas no Brickhaven. E não só pra presidente, né?